O que é o Jogador? Jogaremos hoje 12 níveis, ou pelo menos esse é o programado, e os que se jogarem hoje serão jogados amanhã e depois da manhã, e no sábado, o último dos dias iniciais. Hoje serão esperados, a fila lá fora já estava engraçadinha, portanto, eventualmente vamos bater os 90, se todos os dias batemos os 90, vamos esgotar o torneio. Não percam as principais incidências no Live Report do Pogra.pt.com.